Você esquece as vezes o pack que você acabou de abrir mano O pack que você acabou de abrir mano É, na hora que você joga um vídeo Ô André, abriu um duplo 87 e mais Duplo 87 e mais Adivinha quem veio Dois oito sete Dois oito sete Dois oito sete Deu quase boa Modríssimo pra lá Nossa, bem Vamos e aí, aqui vai vir Mano, eu tô ganhando de força de oitavo É prata Eito, meu Deus Eito 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 Eito